Senhoras e Senhores, o vosso aplauso, ele está cá hoje, António Lobo Antunes. António, seja muito bem-vindo. É uma enorme honra tê-lo aqui connosco. Eu confesso que nunca esperei a ter o António Lobo Antunes, principalmente hoje, aqui no 5 Prêmio Noito. Portanto, muito obrigada por ter vindo. Nem eu, mas não penso que me vai pôr a fazer palhaçadas com filtros de telemóvel ou procurar bolachas de caboclo em taças de farinha. Não, não. Eu sei que mais as forças fazem com os convidados. Eu vim... Diga, diga. Eu vim mais na condição de não me chatear a cabeça. Pois claro. Mas folgo em saber que é a espetadora do 5. Eu confesso que imaginava mais haver outro tipo de canais, que foi para a RTP2, que faz 50 anos. O 5 é isto, não é? O 5 é isto. O meu primeiro... O 5 é uma merda. Pois claro. Com certeza. Um dos meus romances chama-se Não é a meia-noite quem quer. E também não é assim para a meia-noite quem quer. Não é não. É só quem pode. Verdade. E a RTP2 também é uma merda. Também? Também é uma merda. Agora não com uma campanha do Viver a Dois. Viver a Dois, mas nunca deram uma boa trancada. Tal como o Fernando Pessoa nunca deu um pirafo. O Fernando Pessoa nunca deu um pirafo? Não tenho ideia. Aliás, se ele fizesse o Eu Nunca aqui no 5 para a Meia-noite, quando dissessem Eu Nunca, ele mostrava Eu Nunca dei uma queca. Já eu era. Eu já. Eu já. Milhões de vezes, aliás. Quem nunca deu um bom pirafo não pode ser um bom escritor. Claro. Quem diz dar um pirafo diz f***. Muito obrigado. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma coisa que o Pessoa nunca fez. E não me venham dizer que não se pode dizer as neiras. E que vocês aqui costumam perguntar às pessoas qual é que é o palavrão preferido delas. Contaram-me que eu não vejo esta merda. Mas não, claro. Mas, António, é claro que não vê. É um disparate. O António não vê o 5, vê outro tipo de programação. Enfim, filmes suecos, Bergman, filmes sem legendas. É isso? Eu não gosto de Bergman. Não gosto de Bergman? Não quero gostar. Acho Bergman uma merda. Pois, claro. Lá está. Teve um caso com a Livú, o Leman, mas também nunca lhe deve ter dado uma boa esfrega. Esfrega. Entre os morangos silvestres e os morangos com açúcar, eu acho que prefiro os últimos. Porque, para mim, é mais interessante saber se o Pipo vai comer a Joana do que acompanhar uma viagem de carro de um professor jubilado. Claro, faz tanto sentido. Mas, António, há alguma coisa que goste de ver na televisão? Por exemplo, o programa Visita Guiada da Paula Moura de Punheiro. Vê o programa? Está tudo bem? Isto é melhor. Isto é melhor. Muito bem. É melhor. Mas vê-se que a Paula nunca foi à guerra. Nunca foi à guerra. Eu nunca, eu nunca. Eu nunca. Gostava de haver fazer uma Visita Guiada no meio do mato à noite. Tires e gritaria com animog. Tatará, tatá, tatá. O que eu gostava mesmo de ver na televisão era aquela coisa dos patinhos. Os patinhos? Gostava antes da gente ir dormir. Agora já não dá, não é? Deve ter sido o pano e o peta. Proibir os patinhos. O pano agora quer mudar o nome de alguns livros meus para não proteger os animais. Então? Querem mudar o memória de elefante. Querem que passe a ser memória de brinjela. É, pá, isso já está. Ou o memória de alho francês. Não faz sentido. E que a exortação aos crocodilos passa a ser exortação aos mamilos. Está a rir-se. Não sei se faz sentido. Aliás, não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Não faz sentido. Mas ainda bem que estamos a gostar muito de ter cá. E já agora, para lhe agradecer, deixe-me oferecer-lhe uma caneca dos 5 para a meia-noite. Não tem esta caneca, se põe? Contento? Não tenho, não. Não tem? Tinha aqui a caneca. Fico muito contente. Para mim, é melhor ganhar uma caneca dos 5 para a meia-noite do que ganhar o prémio Nobel. Aliás, quer que o prémio Nobel se f***. Então, assim, agora é que foi o Pio. Eu não sei se já lhe disse que o Saramaga é uma merda. Não, ainda não. Hoje ainda não disse. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. António Lobo Antunes. Muito obrigada. Eu peço imensa desculpa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. A CIDADE NO BRASIL